Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês o relato de parto do meu segundo filho, o Antônio. Tava muito animada, assim, muito ansiosa, louca pra gravar esse vídeo pra vocês. Acabei enrolando, o Antônio já tá com um mês e dois dias. Enrolando assim, né? Um mês só. Mas é porque eu queria gravar o quanto antes pra memória tá bem fresca, pra eu poder lembrar de todos os detalhes e trazer tudo aqui pra vocês, contar tudo. Apesar de que, assim, é impossível esquecer, né? Isso foi um dia inesquecível, então, assim, eu ainda tô... Claro, eu ainda lembro de tudo, mas eu queria gravar o quanto antes pra memória tá bem fresquinha. Eu fiz o relato de parto lá no meu Instagram. Eu postei pouquinho tempo depois que ele nasceu, então quem me acompanha lá no Instagram já sabe mais ou menos como que foi. Mas eu fiz de forma bem resumida, então aqui no YouTube, em vídeo, eu quero trazer mais detalhes pra vocês. Vou tentar ser direta, acho que vai ser difícil, mas vou tentar não ficar me enrolando muito pra contar mais sobre o dia do nascimento do Antônio. Bom, então vamos lá. O parto do Antônio foi um parto normal após uma cesárea, que é conhecido como VBAC. Tem essa sigla, né? V-B-A-C. É uma sigla em inglês, né? Mas significa parto normal após cesárea. Então quem estuda sobre parto, às vezes as que estão grávidas aí, né? Enfim, talvez vocês já tenham visto essa sigla por aí. E foi um parto normal após uma cesárea com um ano e cinco meses diferença, né? De tempo entre um parto e outro. E por que que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque pode ser que muitos de vocês aí também queiram tentar um parto normal após uma cesárea. E aqui eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência. Lembrando que, óbvio, né? Essa é a minha experiência. E aí você tem que... Gente, assim, o óbvio precisa ser dito, né? Tudo deve ser conversado com o seu médico, com o seu obstetra. A história do parto começa assim que eu descobri que eu tava grávida. Quem acompanha aí o canal desde quando eu estava grávida, do Bialzinho, que é o meu primeiro filho, sabe o quanto eu queria um parto normal. Eu estudei, eu me preparei, assim, na medida do possível e queria muito tentar um parto normal. Mas não foi possível. Tem o relato do dia do nascimento do Bialzinho aqui no meu canal. É um vídeo, assim, muito, muito, muito especial. E eu contei tudo pra vocês o que aconteceu. Mas, resumindo, eu precisei ir pra uma cesárea de emergência. Se você quiser saber mais do que aconteceu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu não cheguei a entrar em trabalho de parto no nascimento do Bialzinho, né? Então, eu não senti as dores, não senti nenhuma contração. Eu não tinha noção nenhuma do que era o parto normal. Mas eu queria muito passar por isso. Então, quando eu descobri essa segunda gravidez, eu comecei a pedir mesmo, assim, nas minhas orações, essa graça, né? A graça de um parto normal. Então, eu pedia muito a Nossa Senhora, eu pedia a intercessão dela. Eu até falei isso, né? Escrevi isso lá no relato de parto que eu postei no meu Instagram. Que eu pedia como uma criança mesmo pede uma coisa pra uma mãe, sabe? Eu lembro que nas minhas orações eu falava, assim, como eu falei, era como uma criança, sabe? Eu pedia, assim, a graça de um parto normal, rápido, tranquilo e uma boa recuperação. Eu pedia isso porque eu ficava lembrando também da recuperação do Bialzinho, né? Do meu pós-parto, que foi mais complicado, de todas as complicações. Então, eu queria muito viver uma experiência diferente nessa segunda gravidez. Sempre pedia com essa sinceridade como uma criança. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falava, né? No final, ter se pedido. Se for da vontade de Deus. Eu tava completamente entregue mesmo à vontade de Deus, né? Assim, ele é nosso pai e ele sempre dá o que é melhor pra nós. Então, eu sempre pensava, se eu tiver que passar por uma cesárea novamente, por um pós-parto complicado novamente, vamos lá, né? Então, eu sempre me lembrava de Santa Diana, de tantas outras mães que fizeram sacrifícios, né? Pra dar vida pros seus filhos. E eu sempre pensava que o parto não é sobre mim, né? Não é sobre as minhas vontades, as minhas escolhas. Mas, sim, sobre o nascimento do meu filho. O que importa é que ele venha ao mundo, né? O importante é o nascimento dele. E nada acontece sem a permissão amorosa e bondosa de Deus. Então, o tempo todo, durante toda a gravidez, durante todos esses nove meses, eu ficava meditando isso, né? Vivendo esse desafio mesmo. Porque é um desafio a gente se entregar, a gente se abandonar à vontade de Deus. Eu falo assim, mas não quer dizer que o tempo todo eu fiquei, assim, tranquila, né? É claro que em muitos momentos, às vezes, me batia um certo medo, uma certa insegurança. Porque eu sou falha mesmo, né? Mas sempre que me batia esses medos, essas inseguranças, eu recorria à Nossa Senhora, sabe? Eu pedia a ela, olhem só, lembrem-se disso. Pra que ela me ajudasse a dizer sim à vontade de Deus, sabe? Assim como ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim como ela disse esse sim, né? Assim como ela se entregou à vontade de Deus, eu pedia a ela, quando me batia esse medo, pra que ela me ajudasse nisso também. Então, foi assim, né? Esses nove meses, esse abandono, essa entrega à vontade de Deus. Mas eu também, né? Estava ciente de que Deus quer contar com o nosso esforço humano. Ele quer que a gente também faça a nossa parte. No começo da gravidez, eu ouvi algo mais ou menos assim, que eu nunca esqueci. Que não existe aquilo de a gente faz 50% e Deus faz 50%. Não, a gente faz 100% e Deus faz 100% também. Ele quer contar com o nosso esforço também. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, ciente disso, eu fiz de verdade. O que eu pude. Eu me empenhei nessa gravidez por esse parto ao máximo. Claro que, gente, eu sei que eu poderia ter feito tudo isso que eu fiz. Eu vou falar pra vocês o que eu fiz. E poderia não ter dado certo o parto normal. Mas, eu falei assim, se não der certo o parto normal, pelo menos eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu 100%. Ao mesmo tempo, eu também poderia não ter feito nada disso, dessas coisas. E poderia ter tido um parto normal. Então, assim, eu não tive o parto normal por causa dessas coisas que eu fiz. Só por causa disso, sabe? Eu vejo o quanto teve o dedo, o toque de Deus ali em cada coisa mesmo. Assim, eu falo pela minha própria fraqueza. Porque se a gente for contar só com a nossa força, a gente não consegue mesmo. Eu acho que eu não teria conseguido. Então, enfim. Assim que eu descobri a gravidez, eu falei, vou cuidar ao máximo da minha saúde. Porque na gravidez do Bielzinho eu não cuidei. E realmente a minha saúde não estava legal na gravidez do Bielzinho. Dessa vez, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a fazer academia, comecei a fazer pilates. Claro, tudo isso com o ok da minha obstetra, né? Assim, foi tudo dentro do que eu podia fazer, né? Musculação, pilates, alimentação. Fui na nutricionista pra fazer acompanhamento mensal. Tive essa alimentação bem mais saudável. Não quer dizer que eu não comi besteira, doce. Eu comi sim, mas foi bem mais regrado, né? Bem mais controlado. E isso me fez muito, muito bem. Tanto pela minha disposição. Eu me senti muito mais disposta. Isso foi bom pra minha autoestima. No final da gravidez, eu fiz fisioterapia pélvica. Aí, estudei bastante, né? Fui estudando muito sobre parto. Eu já tinha estudado na gravidez do Bielzinho. Aí, agora eu fui revisando os estudos. Ai, Ana, eu não tenho... Às vezes, não tem como eu investir em tantas coisas. Gente, vocês encontram informação de graça na internet, assim? Muita coisa, sabe? Coisas que vocês podem fazer em casa. A alimentação também. A gente sabe o que faz bem e o que não faz bem, né? Então, a gente consegue sim ter uma alimentação saudável, mesmo não tendo nutricionista. E isso me ajudou demais, demais, demais. Então, eu preparei meu corpo, minha mente, minha alma pra viver esse momento. Mesmo sem saber como as coisas iriam acontecer. E no dia 18 de março, quando eu tava completando 38 semanas, começou aquela espera, né? Que aí a gente completa 38 e já fica. E aí, quando será que vai nascer? E aí, completei 38, nada. Eu tinha contrações de treinamento, mas assim, depois que eu passei pelo trabalho de parto, eu vejo quantas contrações de treinamento, tipo, eu não achei elas nada a ver com as contrações do trabalho de parto. As contrações de treinamento, pelo menos as minhas, era assim, endurecimento da barriga, uma pressão lá embaixo, às vezes uma dorzinha. Mas assim, muito diferente das contrações do trabalho de parto. Enfim, então, ok, mas nada demais, assim. E aí, no dia 24 de março, na sexta-feira, um dia antes de eu completar 39 semanas, fui pra consulta de rotina. As minhas consultas, porque depois que você faz 38, tem consulta semanal. Então, a médica me examinou, a gente fez ultrassom, tava tudo bem comigo, tudo bem com o bebê. Ele já tava totalmente encaixado, o colo todo apagado e tal. Ela perguntou se eu queria fazer o exame de toque. Eu falei que sim, ela fez. Eu não estava com nenhuma dilatação, mas eu queria fazer porque eu estava curiosa, assim, eu queria saber, sei lá, será que tá evoluindo alguma coisa? Eu não sei, enfim. Mas nada, né? Isso era finalzinho da tarde, né? Sexta-feira, dia 24, finalzinho da tarde, fiz essa consulta e nada. Ah, só que aí lá, na consulta, a minha médica fez ultrassom e o líquido amniótico tava bem espesso e grumoso. E à primeira vista, isso nos preocupou um pouco, mas depois a gente entendeu que, como já tava, sei lá, quase 39 semanas, é comum que o líquido fique assim mesmo. Então, até conversei depois com a Laura Padilha. Recomendo muito que vocês sigam a Laura Parteira. Conversei com ela e falou, não, é um líquido ótimo, isso é comum mesmo, é assim mesmo no final da gravidez. Então, eu pensei, opa, né? Dá pra chegar. A minha médica falou, na segunda-feira, vamos fazer outro ultrassom só pra gente dar uma olhada nesse líquido de novo, pra ver se tá tudo bem, né? Só pra garantir mesmo. E ok, né? Pensei, vou passar o final de semana e eu ficava pensando assim, tomara que ele nasça. Eu tinha um pressentimento de que ele ia nascer no sábado. E aí, nessa mesma sexta-feira à noite, porque a gente saiu da consulta, já era quase que à noite mesmo. Aí, nessa sexta-feira à noite, eu pensei assim, ok, amanhã eu tô completando 39 semanas. Eu conversei com a Lady Anne, que foi minha doula. Peguei e falei, o que eu posso ir fazendo, né? Pra ir ajudando. Ajudar o Antônio a vir, né? Assim, de forma natural mesmo. Então, ela falou, não, ó, você pode tomar um chazinho de canela. Então, assim, na sexta-feira à noite, eu fui, né? Fui lá, fiz um chazinho de canela, comi tâmaras. Eu já tava comendo tâmaras, porque eu acho muito gostoso. Então, eu aproveitei a desculpa de que eu estava grávida pra comer tâmaras. E aí, nessa sexta-feira à noite, eu comi tâmaras. Eu fiz exercício com a bola. A gente fez caminhada aqui ao redor de casa. Eu tomei um banho bem quente, bem gostoso e fui dormir. Ah, e aí, essa caminhada que a gente fazia ao redor da casa, o Gabriel tava me ajudando. E aí, em cada volta que a gente dava, eu fazia uns agachamentos. Depois, fiz exercício com a bola. Enfim, gente, lembrando que, assim, tudo isso que eu fiz eram coisas que eram tranquilas e ok para eu fazer, né? Eu já tava me exercitando, enfim. Então, de fato, aqui realmente eu tô compartilhando com vocês a minha experiência. E aí, eu dormi super bem. Toda manhã, quando eu acordava, o Gabriel me perguntava, e aí, como que foi a noite? Sentiu alguma coisa? Sentiu alguma contração? E eu falei com ele, nada, nada. Porque, tipo assim, né? Tomei chá de canela, comi tâmaras, fiz caminhada, não sei o que, não sei o que. E tinha umas madrugadas que, às vezes, eu até senti uma coisa em outra. Mas, dessa vez, eu falei, não, não senti nada. A gente acordou, né? Ali no sábado de manhã, a gente foi seguir nossa rotina normalmente. A gente foi na missa, às 7 da manhã, que a gente sempre costuma ir. O Bielzinho foi, né? Com a gente, a gente chegou aqui em casa, tomamos café. Tanto que, assim, eu postei stories nesse dia de manhã, eu e o Bielzinho, a gente brincando e tudo mais. A Lady tinha falado, olha, se você quiser, no sábado de manhã, você pode tomar um shake de rícino. Esse shake de rícino, ele é muito indicado pelas parteiras, é algo natural. Ela falou, ó, mal não vai fazer, né? Você já tá numa idade estacional que é ok. Se não for a hora do bebê nascer, ele não vai nascer só por causa do shake de rícino, né? Assim, o shake, ele meio que vai dar aquela ajudada ali, se já tiver na hora. Mas, se não tiver também, né? Não vai. E aí, por volta de 9 horas, eu tomei esse shake. E, gente, pensa num negócio ruim. Porque vai... O que que vai nele? Vai suco de laranja, óleo de rícino. O óleo de rícino, a gente nem sente o gosto dele, tá? Pelo menos, eu nem senti o gosto. O pior é porque vai laranja. Tem pasta de amendoim. Eu acho que o pior é o gosto da laranja com a pasta de amendoim, o suco de... Ah, enfim, tô lembrando. Aí, tomei esse negócio. Era umas 9 horas. Aí, eu falei, vou fazer uma caminhada também. Fui vestir uma roupa, fui dar uma volta por aí, né? Ao ar livre. Enquanto eu fazia a caminhada, eu nem senti muita coisa. Porque tinha umas caminhadas que eu fazia na gravidez, que eu senti umas contrações de treinamento, né? E aí, dessa vez, eu nem senti nada. Aí, eu fiquei assim, meio desanimada, né? Falei, ah, ok, né? Aí, eu fui, tomei um banho. Aí, eu falei, não, vou aproveitar, tomar um banho quente, lavar o cabelo. Tava calor nesse dia. Minha irmã tava aqui na cidade. E a gente ia almoçar na casa da minha mãe, né? A gente ia fazer um almoço. Na verdade, a gente ia fazer um almoço aqui em casa, nesse sábado. Só que eu acordei um pouco cansada. Acho que porque a barriga já tava muito grande. E eu falei assim, mãe, dá pra gente fazer esse almoço aí na sua casa? Era um churrasco. Eu tô meio cansada e tal. E, no fundo, eu tinha um pressentimento de que o Antônio ia nascer nesse dia. Então, parece que eu falei, gente, não quero almoço aqui em casa. Porque eu sinto que algo vai acontecer. Apesar de não estar sentindo nada no corpo, né? Mas, enfim, eu tinha esse pressentimento. Durante o banho, né? Por volta ali das 10h30, comecei a sentir umas cólicas bem fraquinhas. Começa uma cólica ali de menstruação bem fraquinha mesmo. Aí, eu fiquei observando. Falei, ô, isso aqui tá diferente. Por isso que eu falei que eu achei as contrações de treinamento muito diferentes das contrações do trabalho de parto. Porque, nas contrações de treinamento, eu não sentia essa cólica. É tipo uma dorzinha ali que vai irradiando, assim, pro pé da barriga. Que irradia ali pras costas. Aí, eu mandei mensagem pra Leide ver a minha doa. Falei, ó, tô meio shake, fiz uma caminhada e estou sentindo essas cólicas fraquinhas. E aí, eu comecei a observar. Elas duravam uns 30 segundos. E estavam vindo de 5 em 5 minutos. Desse jeitinho. Todas duravam a média de 30 a 33 segundos e 5 em 5 minutos. Falei, opa. Só que elas eram muito fracas. Então, eu pensei. Pode ser só pródromos, né? Que tem aqueles pródromos, né? Que é tipo um ensaio pro trabalho de parto. Pode ser que não seja trabalho de parto. Inclusive, a estrela desse vídeo tá aqui. Tá vermelhinho porque tá espremendo. Ai, mamãe, essa luz tá muito forte. É. Vou deixar ele deitadinho aqui. E aí? Enquanto isso, eu fui finalizando meu cabelo. Eu lembro que eu tava aqui, ó. Exatamente onde eu tô, né? Finalizando o cabelo. O Gabriel tava aqui, o Bielzinho. E aí, eu tava, tipo, finalizando o cabelo. Fazendo maquiagem, me arrumando. Porque a gente ia almoçar na casa da minha mãe. Então, logo em seguida, a gente ia pra lá. Enquanto isso, eu tava falando, né? Pro Gabriel, que eu tava sentindo essas cólicas. E ele cronometrava tudo no celular. E aí, eu terminei de arrumar e continuei sentindo isso. Aí, já era por volta de umas 11 e meia. E a gente falou, não, então vamos, né? E eu continuei sentindo. Aí, eu até comentei com a minha irmã. Porque a minha irmã falou, né? Falou, ó. Quando você começar a sentir alguma coisa, você me fala. Porque eu quero saber. Eu falei, não, claro, vou contar. Aí, eu mandei mensagem pra ela. Falei, Leila, estamos indo pra ir, né? Que ela já tava lá na casa da minha mãe. Falei, tô sentindo umas cólicasinhas, mas nada demais. Pode ser que não seja nada. Aí, ela, ai, já ficou tudo assim, né? Aí, eu ainda falei, não comenta com a mamãe. Não fala com a mamãe. Pra ela não ficar preocupada. Vai que nem era nada, né? Eu não queria que ninguém ficasse preocupada. Falei, não, vou lá pra minha mãe. E ainda falei com o Gabriel. Falei, ó. Se a gente estiver lá e eu sentir que eu tô sentindo alguma coisa a mais. Que tá apertando, que tá ficando muito doido. Eu vou falar pra gente ir embora. E eu, né? Enfim. Estávamos saindo. Gabriel, o Bielzinho e eu. Aí, quando eu sentei no banco do carro. Acorri de alguma coisa, tipo, vazou alguma coisa, né? Eu falei, Gabriel. Na hora que eu sentei, eu falei, Gabriel, eu senti alguma coisa aqui. Parece que, sei lá, que vazou alguma coisa. Aí, eu falei, vou no banheiro. Fui no banheiro, no banheiro mais perto da porta, né? De entrada da casa. Aí, era o tampão mucoso que tinha acabado de sair. Pra quem não sabe, o tampão mucoso é tipo um gosma, assim, que sai. Quando você tá perto de entrar em trabalho de parto. Esse é um sinal, né? Tem algumas mulheres que saem o tampão, depois ainda demora. Tipo, pode, o bebê pode nascer daí duas semanas. O tampão se regenera e sai de novo. Mas, querendo ou não, já é algum sinal, né? Aí, eu fiquei assim, opa. Eu fui, deu um grito no Gabriel. Eu falei, Gabriel, o tampão saiu. E eu já tava sentindo as coliquinhas. Eu falei, gente, será que é hoje? Eu ficava pensando, será que é hoje? Ao mesmo tempo, eu tava, tipo, meio tremendo e muito feliz, né? Tipo, eu tava assim, não é possível. Será, gente? Será? Tipo, né? Aquela, eu tava muito feliz. Aí, eu pensei. O que eu pensei? Falei, tá, pode ser que não dê em nada. Tipo, pode ser que eu seja daquelas que daqui duas semanas o bebê vai nascer. O tampão pode ser que se regenere. Então, o que eu vou fazer? Pensei, né? Vou colocar um absorvente e vou pra casa da minha mãe mesmo assim. Porque eu não tô sentindo nenhuma dor forte. E vamos ver o que que dá. Vou seguir meu dia normal. Não vou ficar, né? Enfim. Aí, quando eu saí desse banheiro, né? Lá do lavabo e fui vir pro banheiro aqui do nosso quarto pra pegar o absorvente. Na hora que eu estava colocando, né? Me preparando pra colocar o absorvente, a bolsa estourou. E assim, não foi muito líquido. E eu pensava, será que isso é a bolsa? Porque a gente vê aquelas coisas de filme, né? Aquele monte de água, enfim. E pensei, gente, será que isso aqui é a bolsa? Liguei pra Lady, fiz uma chamada de vídeo com ela. Ela falou, Ana, realmente parece que a bolsa estourou. Enfim, aí na hora ela ligou pra minha médica. E a médica falou que queria me examinar. Enfim, pra ver se tava tudo bem. A essa altura do campeonato, já era quase meio dia, né? E minha mãe já tava assim, cadê vocês? Né? Porque eu já tinha falado que tava indo e não chegava. E aí eu mandei um áudio pra ela. Tem até esse áudio. Eu coloquei lá no Instagram. Muitos de vocês riram. Vou colocar aí pra vocês. Oi, mãe. Ao que tudo indica aqui, minha bolsa estourou. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos lá no hospital pra doutora examinar. A Lady tá indo com a gente. E aí a gente vai deixar o Bielzinho aí, tá bom? Já tá praticamente na hora dele almoçar, fazer a sonérica. Mas a gente não sabe como que vai ser. Então nós vamos deixar ele aí e vamos nos falando, beleza? Nossa, na Lídia, mesmo? Não, então tá bom. Tchau. E aí a Lady me falou. Falou, Ana, a médica, a doutora quer te examinar. Então vamos pro hospital, né? Eu vou já junto com vocês e a gente vê o que é que vai dar. Ah, aí nisso a gente passou na casa da minha mãe. Deixou o Bielzinho lá pra ele almoçar, ficar lá. A gente não sabia o que ia acontecer, esse trabalho de parto ia evoluir. E fomos pro hospital. Aos pouquinhos, né, gradativamente a dor tava aumentando. Então nessa hora eu tava doendo um pouquinho mais. Mas assim, tranquilo, tranquilo mesmo. A dor vinha e eu conseguia ficar assim, normal, né? A médica me examinou, fez o toque e realmente eu estava em trabalho de parto com 1 pra 2 cm de dilatação. E aí o que que ela falou? Ela falou assim, ó, vamos fazer o teste das 3 horas, né? Vocês podem ir pra casa. Vamos ver se em 3 horas o trabalho de parto vai evoluir. Se você vai ter alguma dilatação. Vocês vão me falando, vão me comunicando. Beleza, viemos pra casa e eu pensei, tomara que evolua, tomara que dê certo. Então chegamos aqui em casa. Aí tava eu, Gabriel e a Leide, né? O Bielzinho tava lá na minha mãe. Aí ficou eu e a Leide aqui. O Gabriel saiu de novo, foi buscar almoço pra gente. E aí eu comecei a fazer alguns agachamentos e tal. Nos intervalos das contrações. Mas assim, eu tava bem tranquila, né? Eu falava, ah, Leide aí, o que você acha que eu faço? Aí eu vou fazer alguns exercícios na bola e tudo mais. Aí o Gabriel chegou com o almoço. Eu consegui comer, mas não muito. Eu comi um pouco. Aí a contração eu levantava, dava uma respirada. E aí eu só sentia vontade de ficar no vaso. Eu achei a posição de ficar sentada no vaso muito confortável. Eu coloquei um banquinho, então eu sentava no vaso, colocava um banquinho no meu pé. E a hora que vinha a contração, eu ficava nessa posição. E aí confesso que me dava vontade de fazer cocô nessa hora. E por que eu tô falando isso, tá? Não é só pra falar por falar. É porque eu lembro que quando eu assisti o relato de parto de uma amiga minha, a Amanda, ela falou que no começo do trabalho de parto, ela foi pro vaso e aproveitou pra já descarregar ali, né? O que precisava ser descarregado. E que aí depois, durante o trabalho de parto no expulsivo, ela não fez cocô. Eu também não tinha nenhum medo, nenhum receio de, sei lá, acabar evacuando no meio do trabalho de parto, no hospital. Eu não tinha medo nem vergonha de que isso acontecesse, de forma alguma. Eu não tinha, sabe? Porque eu sei que algumas mães realmente ficam receosas com isso. Mas aí uma dica que eu vi era, tipo, no começo do trabalho de parto, você ir pro vaso. Porque pode ser que você acabe já esvaziando no começo, pra depois não esvaziar lá no expulsivo. Então foi o que eu fiz e realmente ajudou. E eu acabei achando a posição muito boa. Então, boa parte, assim, de verdade, boa parte do trabalho de parto aqui em casa, principalmente no começo, eu fiquei no vaso. Eu achei a posição muito confortável. E aí eu ficava sozinha ali no banheiro. Eu lembro que a Lady até tava sentada aqui, nessa cadeira, eu ficava lá. Ela falou, Ana, ela, Ana, tá tudo bem? Aí eu falei, tá, tô gostando de ficar aqui sozinha, quietinha na minha. E o Gabriel ficava aqui também. E aí depois eu fui variando entre uma posição e outra. Agachada, sentada na bola de pilates, deitada. Eu não fiquei fazendo muitos exercícios, assim, tipo, ai, ficar fazendo agachamento e tudo mais. Porque, até porque não precisou tanto, o trabalho de parto evoluiu bem. E eu não sentia muita vontade de fazer exercício. Eu achei que eu ia gostar de me movimentar muito, mas eu percebi que eu gostei de ficar mais quietinha. Até o ambiente aqui era silêncio total. Tipo, um ambiente muito calmo, muito tranquilo. Não queria ouvir música, não queria muita coisa. Tipo, era mais silêncio, sabe? Eu gostei de ficar mais recolhida, mais concentrada. Esse foi o meu mood no trabalho de parto. Outra coisa, eu achei que eu ia gostar muito da bola. Eu até fiquei, em alguns momentos, mais no começo, sentada na bola. Mas depois eu não me habituei muito com a bola de pilates. Assim, as posições que eu mais gostei era, tipo, agachada. Tinha hora que vinha a contração e eu agachava, sabe? Tipo, segurava em alguma superfície, assim, e agachava. Eu achava que aliviava bem. No vaso, como eu falei com vocês, deitada. Por incrível que pareça, muitas mulheres não gostam, né? Mas eu gostei, em algum momento, de ficar mais deitada. Enfim, aí eu fui variando entre uma posição e outra. Eu acho que, mais ou menos, por volta de umas duas horas da tarde, ou antes, não sei. A Lady Anne, né? Ela ficava o tempo todo monitorando os batimentos do bebê. Pra ver se tava tudo bem, tava tudo ótimo. E aí, quando foi, mais ou menos, por volta de umas duas, a gente foi fazer o toque, né? Pra ver se tinha já dado uma evoluída, como é que tava. E eu tava com 4 pra 5 centímetros de dilatação. E eu pensei, ótimo, né? Pelo menos tá indo. Já fiquei satisfeita. E aí, depois disso, a Lady sugeriu ir pro chuveiro. Porque, até então, eu não tinha sentido vontade nenhuma de ir pro chuveiro. Tipo, eu sei que muitas mulheres gostam, né? Ai, logo querem ir pro chuveiro e tal. E eu ficava assim, não, quero ficar aqui quietinha. Ou sentada no vaso. Ou deitada. Ou agachada, enfim. Mas ela falou, ó, o chuveiro é bom porque a água quente ajuda a dar uma estimulada e tal. Então, mesmo que você não esteja muito afim, eu sugiro que você vá. Porque pode ajudar. Falei, não, beleza, então vamos. Aí fomos, vamos a bola de pilates pra dentro do box, né? Do chuveiro. Eu fiquei sentada na bola, a água quente escorrendo aqui, assim, em mim, né? Nas costas. E aí, quando vinha a contração, eu segurava... Eu tava segurando, né? Na mão do Gabriel e da Lady. Quando vinha a contração, eu apertava a mão, né? E o Gabriel fazia a massagem. E, de verdade, os dois ficavam revezando, né? O Gabriel fazia a massagem, a Lady também. E eles foram ótimos, assim. Foram uma dupla perfeita. Eu me senti realmente muito à vontade. Foi muito tranquilo. Essa hora, no chuveiro, eu senti que a coisa foi ficando mais intensa, sabe? Eu já fui ficando mais calada. A coisa já tá... Eu já senti que já foi dando uma apertada. Tinha hora lá, no chuveiro, que eu já ficava, assim, tava bem mais difícil. E aí, por volta de umas três horas, eu saí do chuveiro, fiquei sentada aqui no chão do closet. Com uma cobertinha nas pernas. Eu lembro que foi uma posição que eu gostei. Passei por umas boas contrações, assim, também. Depois, eu fiquei umas boas contrações aqui na cama, também. Eu, tipo, deitava de lado. E o Gabriel fazia a massagem nas costas. E, enfim... A Lady também me ajudou bastante. Aí, três e meia, que foi a hora que deu as três horas, né? Que a médica tinha falado. A Lady fez o toque. E eu tava com 7 pra 8 centímetros de dilatação. Então, a gente já tava entrando na fase ativa. E, realmente, eu tava percebendo que a coisa já tava ficando mais... Né? Enfim. E, nessa hora que ela falou que já tava com 7 pra 8 centímetros de dilatação, eu fiquei muito feliz. Pensei... Yes! Tá evoluindo! Ótimo! Era a hora da gente ir pro hospital, né? Ela falou... Então, já vamos nos preparando. Aproveitar que você ainda tá tranquila. Porque, assim, eu tava sentindo muita dor. Mas eu ainda estava, assim, né? Estava lúcida ainda. E tal. Eu lembro que, no caminho aqui... Carro. Às vezes eu dava uma agachada. Senti a contração. Lá no hospital também. No corredor do hospital. Tinha hora que eu tinha que dar uma agachada. Entramos no quarto do hospital por volta de umas 4. E, assim, realmente, tem aquilo que as pessoas falam, né? Quando chega no hospital, sai daquele clima gostoso de estar em casa e tal. Então, isso não atrapalhou o trabalho de parto. Não paralisou. Porque tem alguns trabalhos de parto que dão uma... Que ficam mais lentos, né? Depois que a mulher chega no hospital. Isso não aconteceu. Mas... Tava mais difícil de suportar a dor, sabe? Parece que o ambiente em si... Ai, tinha hora que dava vontade de fugir da dor. E até então, aqui em casa, eu tava conseguindo aceitar mais a dor, sabe? Coisa que me ajudou muito, assim. Acho que é o essencial. Quando vem a contração. Depois até pra fazer um vídeo, viu? Com dicas pro parto. Mas... Ajudava muito. Era a respiração. Respirar. Respirar direitinho. Fazer vocalização. Então, eu inspirava. Na hora de soltar, eu fazia... Ah... Sabe? Cada vez eu fui fazendo esse A mais alto. Não cheguei a gritar. Mas eu ficava vocalizando. E essa vocalização do... Ah... Me ajudou bastante. Então, isso era o que me ajudava. Outra coisa muito importante. Eu tentava não ficar de cara fechada. Então, quando a contração vinha, eu fechava o olho. Às vezes, eu tentava até sorrir. Tipo, tava doendo muito. Mas eu tentava sorrir. Pra eu entender que aquela dor era bem-vinda. Sabe? Que aquela dor... Eu tinha que passar por aquela dor. Gente, aquilo que muita gente fala que o trabalho de parto tem muito a ver com a cabeça, né? Com o que a gente tá pensando, né? Com a forma como a gente se preparou pra aquilo também. É muito verdade. Se a gente quer fugir da dor, a dor fica cada vez pior. Se você respira e aceita aquela dor... Primeiro, a contração é mais efetiva. Então, vai ajudar no trabalho de parto. Segundo, dói menos. Não é que não vai doer. Vai doer, mas vai ser mais suportável, sabe? Lá, depois que a gente chegou no hospital... Como tava difícil de achar posição, aí aquele ambiente de entra enfermeira, sai enfermeira, não sei o que, aquela coisa. Aquele ambiente um pouco mais, assim, menos aconchegante. Tinha hora que vinha a contração e eu queria fugir, porque eu não achava posição, sabe? Eu tô aqui fazendo isso aqui porque eu tô balançando o Antônio. Então, gente, ele está aqui comigo. Acho que vocês perceberam já, né? Enfim, tô aqui, ó, balançando ele. Mas, enfim, aí lá no hospital foi isso. Variando entre uma posição e outra. Na maioria das vezes eu fiquei agachada ou deitada. A bola eu não queria nem ver, sabe? Tinha hora que eu tentava sentar lá na bola. No hospital, né? Tava gostando, não tava rolando. Não quis nem ver o chuveiro do banheiro do hospital, não queria. O que mais funcionou pra mim, lá no quarto do hospital, foi ficar agachada e deitada. Agachada e deitada, basicamente foi isso. E o Gabriel e a Leite fazendo a massagem nas costas. E eu gostei de ficar deitada porque eu já fui ficando um pouco cansada, sabe? Então parece que deitada dava uma aliviada maior. E aí toda hora elas me perguntavam, você já tá sentindo vontade de fazer força? Tá sentindo e tudo? Eu falava, ainda não. Mas assim, a coisa tava evoluindo, né? Aí por volta de umas seis e pouco, eu vi que a coisa, tipo, tava chegando a hora, sabe? Parece que já tava dando uma pressão, enfim. E aí por volta de umas seis e meia, seis e quarenta, eu comecei a sentir vontade de fazer força. Assim, eu lembro que teve uma contração que eu tava agachada. E eu senti vontade de empurrar. E o corpo realmente sente, a gente sente, assim, aquela pressão, aquela vontade de empurrar. E é tipo a vontade de fazer cocô. Eu falei, né? Falei, nossa, a vontade de fazer cocô. Aí elas já perceberam. Eu falava, então tá chegando, tá chegando a hora. Porque é um sinal, né? Mas enfim, não fiz, né? Era só, tipo, a gente sente essa vontade, mas não necessariamente você vai fazer. E aí eu quis deitar na cama. A hora que eu fui sentindo vontade de empurrar, de fazer força, eu senti a vontade de deitar. A posição que, por incrível que pareça, muitas mulheres não gostam de ficar deitada na hora do expulsivo. Pelo que eu já vi, né? Assim, dizem que não é a posição mais favorável, porque a gravidade não ajuda, né? Mas eu, foi a posição que eu me senti mais confortável. Aí o nosso plano era ir pra sala de parto, só quando já tivesse na hora, assim, do expulsivo mesmo, sabe? Tipo, nas últimas forças ali pro bebê já tá saindo mesmo. E aí, lá deitada na cama do hospital, fazendo a força, né? Tipo, já ali no expulsivo, elas viram que, tipo, ele estava vindo, né? Não sei se viram a cabeça já, sei lá. E aí, passei pra outra maca, fomos pra sala de parto. Eu só lembro, assim, da cena, tipo, eu deitada na maca, vendo o corredor do hospital, parecia cena de filme. E sentindo aquela dor e, tipo, sentia que ele estava saindo, que ele estava nascendo. E aí, assim que a gente chegou na sala de parto, eu lembro que eu fiz, sei lá, mais umas duas, três forças. Quando eu comecei a sentir vontade de fazer força, de empurrar, uma coisa que foi muito boa, que eu percebi, é que eu sabia como era a força. Tipo, como eu fiz a fisioterapia pélvica, e na fisioterapia pélvica, a gente começa a ter essa consciência corporal. A gente entende como que é a contração do períneo, o jeito certo de fazer a força. Porque é uma força específica, né? Ali na hora, você não tem que fazer a força de fazer cocô. É a força da contração do períneo. Enfim, não sei explicar, né? Eu não sou profissional aí da área. Mas como eu sabia a força certa que tinha que fazer, isso com certeza ajudou bastante. A Leide até falou que na hora do expulsivo, eu fiquei muito tranquila, tá? Tipo, eu fazia assim pra fazer a força, mas eu não gritei, não desesperei. Foi bem tranquilo mesmo. Ela até falou, falou, nossa, Ana, geralmente as gestantes que eu atendo, chega nessa hora, elas ficam bem desesperadas. E você conseguiu se controlar bem. Mas é porque eu lembrava, eu estava lembrando da fisioterapia pélvica e da força que tinha que fazer. Então, isso com certeza ajudou bastante. Depois eu fui parar pra pensar que no parto do Bielzinho, se eu tivesse chegado a entrar em trabalho de parto, eu não ia ter consciência nenhuma da força certa, do que fazer, sabe? Porque eu não tinha me preparado dessa forma. Não tinha noção nenhuma. Enfim, então isso foi algo muito bom. Como eu falei, né? Eu fiz mais umas três forças ali, duas, três forças, não lembra ao certo. E ele nasceu. Gente, não tem explicação pra esse momento, pra essa sensação. Eu lembro que na hora eu só sabia sorrir. Eu pensava, meu Deus, nasceu. E na hora eu olhava assim pro Gabriel. E uma coisa que eu até tava falando, na hora que o Antônio nasceu e que eu olhava pro Gabriel, parecia que eu amava ele ainda mais, sabe? Tipo, ver ali o fruto do nosso amor, o fruto do nosso casamento. Nascendo ali, foi uma experiência, assim, muito sobrenatural mesmo. Foi uma alegria. Acho que dá pra ver pelas fotos, pelos vídeos, né? Eu tava assim... Gente, é uma sensação que eu não sei explicar. De verdade. E realmente é aquilo que falam, assim, depois que nasce, a dor some. É instantâneo. E o corpo, nossa, assim... Ai, foi maravilhoso. Lembram que eu falei com vocês? Pra vocês lembrarem daquilo, né? De que eu sempre pedi a Nossa Senhora pra ela me ajudar a dizer sim. Assim como ela disse, né? Faça-se em mim. Naquele momento, né? Do anúncio do anjo. O Antônio nasceu no dia 25 de março. No dia, justamente, da anunciação do Senhor. No dia dessa festa, né? Em que a gente comemora a encarnação do verbo. O sim de Nossa Senhora. Quando ela disse sim e o verbo se fez carne. E ele nasceu justamente nesse dia. Então, gente, nada é por acaso, né? Não foi uma coincidência. Talvez até por isso eu tinha essa sensação de que ele ia nascer nesse dia. Acho que eu ficava pensando nisso, né? Pensando, nossa, já pensou, né? Já pensou se ele nasce nesse dia? Justamente nesse dia. Eu ouvi, né? Na hora da leitura do Evangelho. O que o anjo disse à Nossa Senhora. Porque pra Deus nada é impossível. E na hora que eu ouvi aquilo, ali de manhã, naquele sábado, dia 25. Eu ouvi e fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aquilo ficou martelando, assim, no meu coração. Porque pra Deus nada é impossível. Na hora que ele nasceu, assim, eu só conseguia pensar isso, né? Caramba, pra Deus nada é impossível. Então, o Antônio nasceu, né? Renovando em nossos corações essa certeza de que pra Deus nada é impossível. Porque, de verdade, por muitas vezes, nesse tempo, né? Durante a gravidez, eu pensava que não seria possível. O parto normal, né? Após uma cesárea. Enfim, a gente, às vezes, ouve tantas coisas. E claro que tudo deve ser feito com prudência, com cautela. Olhando pra realidade de cada uma. Pra circunstâncias de cada uma. Mas eu vejo que muita coisa que a gente ouve também são coisas, assim, só pra nos desanimar. Ou pra... Enfim, coisas que, às vezes, nem fazem sentido. Então, eu quero deixar essa mensagem, né? Pra as mães que, às vezes, querem tentar um parto normal após uma cesárea. Busquem informação. Façam a parte de vocês. Se preparem, né? Cuidem da saúde. Preparem o corpo, a mente, o coração, a alma, tudo. E se abandonem, né? Se entreguem, mesmo, à vontade de Deus. De verdade. Eu pensava em vários momentos que poderia ser uma cesárea de novo e ótimo, assim, sabe? Uma coisa que eu meditei muito nessa gravidez, assim, é que o importante é o nascimento do meu filho, né? Ele é a estrela desse dia, né? Não era eu. No dia 25 de março, esse trabalho de parto não era sobre mim. Era sobre o Antônio. Ele era a estrela do dia. Então, é nesse sentido, assim, eu até ouvi também, durante a gravidez, algo que eu nunca esqueci. Que durante o trabalho de parto, tentar não ficar muito focada em nós mesmas, sabe? Às vezes, quando a gente fica pensando demais na gente, a gente, às vezes, pode ficar com pena de nós mesmas. Querer que os outros fiquem com pena da gente ali naquele momento. Mas tem sempre tentar tirar o foco da gente. Focar naquilo que realmente importa, né? No nascimento do nosso filho e se abandonar à vontade de Deus. Ah, e só um outro, outra coisa, né? Pra finalizar o relato do parto em si, de como as coisas foram. Aí, depois do momento que ele nasceu, eu li ele e falei, nossa, a cara do Bielzinho. Eu achei ele muito parecido. Ele nasceu com 2,5kg. Menor um pouco do que o Bielzinho, que nasceu com 2,8kg. Tem 48cm. E aí, depois do parto, tem o momento da dequitação da placenta, né? Pra sair a placenta. Só assim, né? Pra relatar pra vocês. A minha placenta, ela não tava querendo sair, né? A gente foi fazendo de tudo, né? Enfim, não tava querendo sair. Então, eu tive que tomar uma anestesia ou analgesia. Não sei ao certo como é que fala. Enfim, na veia, né? Não foi nada, tipo, nas costas, igual o cesare e tal. Mas foi na veia, pelo acesso mesmo, pra médica fazer a curetagem. Então, eu tive que passar por esse procedimento. A dequitação da placenta foi por curetagem. Então, isso é algo que aconteceu, mas foi super tranquilo. Deu tudo certo, assim, não foi nada grave, né? Foi tudo super tranquilo mesmo. Ah, ele nasceu, na verdade, com 46cm. O Bielzinho, que nasceu com 48cm. Deixa eu ver o que mais. Perguntas que as pessoas costumam fazer, né? A dor é aquilo tudo mesmo? Dói muito mesmo? É a maior dor do mundo? Gente, realmente, dói bastante. Mas, como que eu posso dizer? É uma dor suportável. Foi uma das maiores dores que eu já senti? Sim. É porque a contração, ela é uma onda. E quando chega a contração, ela começa. Aí, ela tem um pico de dor. Mas, aquele pico, depois, ele abaixa. Então, ela vai embora e fica indo e vindo. São várias ondas, muitas ondas. Mas, acho que tem muito a ver, também, com a forma como a gente lida com a dor. Isso conta bastante. Desde o nascimento do Bielzinho, que foi também um marco, assim, muito importante na minha vida, né? Eu falo que eu precisava passar por tudo que eu passei no nascimento do Bielzinho. Eu precisava passar por aquela cesárea. Eu precisava passar por toda aquela experiência, por tudo que eu passei. Era aquilo que eu precisava. Da mesma forma, eu vejo que agora, com o nascimento do Antônio, era isso que eu precisava. Por mais que, às vezes, na hora, a gente não entenda. Sei lá, talvez, na hora que eu, lá do nascimento do Bielzinho, que eu tive que passar por aquela cesárea, talvez, na hora, a gente pense, nossa, não, não era isso que eu queria. Talvez, na hora, a gente não entenda. Mas, depois que tudo foi passando, e no relato de parto do Bielzinho eu conto, né? Eu falo que era aquilo que eu precisava. Eu precisava passar por aquela cesárea, por, enfim, por tudo que eu passei. No nascimento do Antônio, eu vejo que eu também precisava passar por isso, sabe? De, assim, de pedir as coisas como criança. E, assim, eu falei pra vocês, né? Eu fiz a minha parte, eu fiz tudo o que eu podia. Mas, durante todo esse processo, até a hora que o Antônio nasceu, eu percebi, assim, que, tá, eu fiz tudo o que eu podia, né? Eu dei meu 100%. Mas, se não tiver o 100% de Deus, a gente não consegue nada, sabe? Fui passando por essa experiência, assim, de ver que, sozinha, a gente não dá conta mesmo, sabe? Foi Deus que foi me dando força, que não é pelas nossas forças, sabe? Porque, às vezes, a gente tem aquela coisa de querer ter um parto normal, de passar pelo parto normal pra falar que a gente conseguiu. Provar algo pra gente mesma, sabe? Ou até mesmo pras pessoas. E eu vejo que, sem perceber, eu tinha um pouco isso. E, agora, eu fui vivendo essa experiência, assim, de, sabe? De me abandonar, de me desprender, de entender que, assim, que eu sozinha não tenho força nenhuma. Que, se Deus não me ajudar, eu não vou conseguir. Eu precisava de passar por essa experiência de pedir, sabe? Por isso que eu pedi tanto, pedi tanto a Deus, pedi a intercessão de Nossa Senhora, de todos os santos. E pedi a graça desse parto normal, porque eu sabia que não ia ser pelas minhas forças que eu ia conseguir. Tinha tempo que eu tava precisando dessa experiência, de pedir alguma coisa, assim, com sinceridade. Como uma criança mesmo. Enfim, passar por essa experiência, né? Da filiação divina. Toda família, quando chega um filho. Sabe, assim, o nascimento de um filho, a chegada de uma nova vida, é um marco tão grande, assim. Tudo acontece de uma forma que todas as pessoas daquela família precisavam passar por aquilo, sabe? Acho que cada nascimento tem uma história, assim, por trás. Todas as pessoas da família acabam crescendo, acabam amadurecendo. Não sei explicar. E eu vejo muito isso, assim, no nascimento do Belzinho, agora no nascimento do Antônio. Enfim, aí eu poderia ficar aqui falando um tempão. Eu acho que é isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Talvez falando, dando algumas dicas pontuais, né? Tipo, sei lá, 10 dicas. 10 coisas que eu fiz. Sei lá, posso trazer. Não sei se seria interessante, mas se vocês quiserem, me contem aqui. Uma outra coisa que muita gente pergunta, né? Se teve laceração e tudo mais. Eu tive uma laceração muito leve, eu acho que não chegou nem a ser grau 1. Precisou dar ponto, mas foi muito tranquilo, assim. Praticamente nem senti dor, foi super tranquilo mesmo. Foi bem ok, eu acho que a fisioterapia pélvica ajudou bastante nisso. A questão de saber fazer a força certa, né, e tal, acho que ajudou a não ter uma laceração grave, assim, né? Depois do parto, né, quando me levaram pro quarto, tipo, eu ficava assim, gente, eu não estou sentindo dor nenhuma, né? Tipo, na cesárea a gente fica, né, toda dolorida e tal, da cirurgia, enfim. E eu ficava assim, tipo, pô, não estou sentindo dor nenhuma. Enfim, tiveram algumas coisas, né? Tipo, eu tive, eu fiquei com anemia depois, então tive que tomar noripurum, mas dessa vez não precisei tomar sangue, né, do Bielzinho. Eu precisei tomar bolsa de sangue, dessa vez não precisou, mas tomei bastante noripurum, muito suco verde, muita couve, muito fígado, aquela coisa toda. Eu acho que eu devo ter uma predisposição a isso, a um genético, enfim. Genético eu já percebi que sim, porque minha mãe e minha irmã também tem um pouco disso. É assim, no geral foi super tranquilo. Quero agradecer de coração a cada uma de vocês, que, ai, eu já quis chorar várias vezes nesse vídeo, mas eu quero agradecer a cada uma de vocês de coração, porque eu sei que desde o momento que a gente descobriu a gravidez, e assim, desde sempre, eu sei que muitas de vocês sempre colocam a nossa família em suas orações, então eu quero agradecer de coração. Eu sei o quanto tinham muitas pessoas queridas, assim, rezando pela gente, pelo parto do Antônio, pela nossa família como um todo, então, de verdade, eu quero agradecer a cada uma de vocês. Lembrem-se sempre de mim nas suas orações, coloquem mesmo a nossa família nas orações de vocês, porque eu também tô sempre lembrando de vocês. É isso, eu quero agradecer mesmo, de coração. Eu tenho certeza que muito do que aconteceu foi fruto das orações de vocês, da generosidade de vocês. Gente, tem coisa melhor do que recém-nascido? Ele já não é recém-nascido mais, né? Porque agora já completou mais de um mês, é 28 dias. Mas é meu raci-nascido cheio, que é muito pequenino, é muito pequenino. Olha aqui, olha esse cabelo. Ai, gente, é muito bom. Ai, eu amo muito. E eu quero voltar com os vlogs, gente, quero gravar vlog da nossa rotina com dois bebês, que tá uma loucura às vezes, mas é isso aí. Me contem aí nos comentários se vocês querem. Beijo, amo vocês. Beijo, 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 beijo.